Um olhar para se apaixonar em drama com um casal fofíssimo para fazer você suspirar. Vem comigo conhecer essa história. E Yuri, a nossa protagonista, ela é a CEO de uma empresa sustentável, né? A empresa dela trabalha com cacau e tudo que eles fazem é com cacau. Então a gente tem eles trabalhando com chocolate, com cafés, enfim. Tudo focado ali no cacau de forma sustentável. Ela tem um sócio que é o melhor amigo dela, que ela conhece desde a época da faculdade. E eles fundaram a empresa juntos, né? Eles são muito próximos, como eu falei, eles são melhores amigos. Só que ele sempre foi apaixonado por ela e ela não sabe disso. Acontece que a Yuri, ela não é uma pessoa normal. A Yuri, quando ela era criança, ela estava num barco com o pai dela lá no meio do mar, né? Eles acabaram sofrendo um acidente, a Yuri caiu na água, se afogou, o pai dela pulou atrás dela para salvar. Então assim, foi ali uma situação bem tensa, uma situação bem perigosa envolvendo ali a Yuri ainda na infância dela. E isso acabou fazendo com que a Yuri despertasse ali um dom, né? Ela começa a ter um dom ali na infância depois desse acidente. Gente, Vanessa, o que é esse dom? Gente, a Yuri, ela basicamente se torna uma telepata. Então, ela consegue ouvir os pensamentos das pessoas quando ela olha nos olhos delas. Então, a Yuri, ela cresce com esse dom de conseguir ouvir os pensamentos das pessoas. Esse é o dom dela. E a Yuri, ela usa muito esse dom nas relações que ela tem, né? Com as pessoas da empresa, com os clientes da empresa. Ela usa esse dom para fazer o bem. Inclusive, a gente tem uma cena bem no início, né? Que a gente tem um pai e uma filha entrando na loja dela. A criancinha quer ali um pacote de doce, de chocolate. E aí o pai pensa, ah, eu não tenho dinheiro para isso. Aí a Yuri ouve os pensamentos dele, né? Vai lá e dá o negócio de chocolate, a caixinha de chocolate para a criança. Então, assim, a Yuri, ela tem esse dom e ela sempre usou esse dom dela para o bem. E se tem uma coisa que essa personagem gosta e é obcecada, é comida, gente. A Yuri, ela come como se não houvesse amanhã. Ela gosta muito de comer. Ela é aquele tipo de personagem que, assim, fica levemente... Não tão leve assim, muito. Inclusive, irritada quando está com fome. Então, assim, comida é uma prioridade para a Yuri. E a cada dia, ela pede comida num restaurante diferente, né? Ela gosta muito de comer coisa diferente. Então, a cada dia, ela está fazendo pedidos ali em um restaurante diferente. E o que vai acontecer é o seguinte. O Tae-ho vai entrar na história. O nosso querido protagonista. Mais conhecido como Batatinha, né, gente? Batatinha, gente. Protagonista desse drama. Quem não gosta dessa criatura? Eu sou apaixonada por esse homem. O Tae-ho, ele é um rapaz coreano. Lembrando que essa história é um jota drama, tá? É um drama japonês. Então, a Yuri, ela é do Japão. E o Tae-ho, ele é um jovem coreano que ficou órfão e foi viver no Japão com o professor dele. Ele estuda... Não é biologia? É biologia? Eu não lembro exatamente o que ele estuda. Eu sei que ele é obcecado por lontras. Algo relacionado a isso. Mas, enfim, o Tae-ho, ele é um jovem coreano que foi viver no Japão depois de perder os pais. Ele é órfão, né? E é o Tae-ho que faz as entregas da Yuri. Ele trabalha como entregador delivery, né? Ele que faz as entregas de todas as comidas que ela compra. E ele, gente, ele é o puro suco da fofura. Porque o que ele vai fazer? Em todos os pedidos da Yuri, ele vai começar a deixar bilhetinhos. E nesses bilhetes, ele vai indicando pra ela os melhores restaurantes, os melhores pratos de cada restaurante. Então, ele vai indicando pra ela ali coisas que são gostosas e que ela pode pedir. Porque ele percebe, né? Que ela gosta muito de pedir coisas, assim, variadas. E ele vai fazendo essas indicações pra ela através de post-its. Ele cola ali um negocinho na marmitinha, né? E entrega lá na casa dela. E a Yuri vai começar a responder os bilhetinhos dele. Então, na hora que ele vai fazer a entrega, ela deixa lá o bilhetinho. Ele pega o bilhetinho, lê o bilhetinho dela. E eles vão se comunicando, assim, no início. Até que eles vão se conhecer pessoalmente, né? E vão começar ali a se aproximar. Só que a gente tem um problema muito sério aí, gente. A Yuri, ela não consegue ler os pensamentos do Tae-ho porque ele pensa em coreano. E ela não entende uma palavra dos pensamentos dele. Então, a gente vai ter esses dois se conhecendo, se aproximando. Ele se apaixona por ela primeiro. E com o jeitinho fofo dele, ele vai conseguir conquistar ela. E ela se apaixona por ele também. Só que ela não consegue ler os pensamentos dele. Então, é uma coisa que causa uma certa insegurança nela. Porque ela não consegue entender o que ele tá pensando. Então, ela não sabe se ele gosta dela de verdade ou não. Ela tem que confiar só na palavra dele. E a Yuri, desde a infância, ela sempre usou o dom dela pra entender as pessoas, né? E o Tae-ho, ela não consegue entender porque ela não entende o que ele pensa, sabe? Além disso, a situação desses dois vai se complicar ainda mais. Porque a Yuri vai abrir vaga pra estagiário na empresa dela. E o Teo vai acabar sendo contratado. Então, o Teo vai ser o novo estagiário da empresa da Yuri. Nesse momento, ele já tá gostando dela. Ela já tá meio balançada por ele. Só que não é permitido relacionamentos dentro da empresa. Então, a gente tem mais esse problema aí envolvendo o nosso casal. Além do fato do sócio dela também ser apaixonado por ela. E, gente, a história, basicamente, vai girar ao redor do romance desses dois aqui. Que vai ser uma coisa muito fofa. Como eu falei, a Yuri, ela vai ter dificuldade pra entrar nesse relacionamento. Ela vai se sentir muito insegura. Ela vai se sentir confusa. Então, a Yuri, ela é aquele tipo de personagem que faz a gente sentir raiva em um determinado momento, sim, ali da história. Porque ela é muito indecisa. Sabe? Eu acho que pelo fato dela não conseguir usar o dom dela com o Teo, assim. Ela fica indecisa. Ela fica insegura. Vai, não vai. Gosto, não gosto. Fico, não fico. Quero, não quero. Entendeu? É a famosa personagem que faz ali aquele curdoce básico ali em um determinado momento da história. Sim. Você sente vontade de arrastar a carinha dela na brita em um determinado momento. Principalmente quando um possível triângulo amoroso entre ela, entre o Teo e entre o sócio começa ali a acontecer. Entendeu? Tem um triângulo amoroso de leve, nada muito significativo, mas tem. E o Teo, gente, ele é um querido. Nossa, ele é o puro suco da fofura. Ele é muito inocente, sabe? Ele é muito ingênuo. Então, assim, o Teo, ele é aquele personagem que conquista um espacinho no coração da gente desde o início. Porque o jeitinho dele, sabe? É perfeito. É muito perfeito. E a gente tem aí esse relacionamento entre ele e a Yuri, né? Sendo desenvolvido, passamos um pouco de raiva, mas torcemos muito pelos dois. E é isso. Não vou falar muito também pra não dar spoiler pra vocês, né? Mas é um drama que vale muito a pena, assim. Se você tá afim de pegar uma história fofinha com um casal, assim, que dá aquele quentinho no coração. Como eu falei, gente, ele é apaixonante. Então, assim, você fica suspirando por ele o drama todo. Porque ele é um querido. E se você tá afim, né? De assistir uma história aí com um casal mais fofo. Essa história é perfeita pra você, tá? O nome desse drama é Um No Olhar Para Se Apaixonar. É isso que tá lá no Viki? Um No Olhar Para Se Apaixonar no Viki. Mas ele tá disponível na Netflix também. Eu não lembro se tá com o nome traduzido ou não na Netflix. Mas eu vou deixar a imagem aqui na tela pra vocês com o nome, tá? Então, vocês conseguem assistir esse drama no Viki, tá? E na Netflix. Na Netflix também não tem dublagem. Então, você consegue assistir com legenda no Viki e na Netflix legendado, tá? Ele tem 10 episódios. Tem final feliz. Então, se joga, entendeu? Pode assistir tranquilamente. Porque vale muito a pena. Como eu falei, é um drama muito fofo. Que dá um quentinho no coração. Você passa um pouquinho de raiva? Você passa um pouquinho de raiva. Mas dá um quentinho no coração também, entendeu? Outro ponto também que é muito legal nesse drama, que eu esqueci de citar pra vocês. É a relação da Yuri com o pai dela. O pai da Yuri, depois do acidente que eles sofreram lá no barco, ele perdeu os movimentos. Então, ele não consegue se movimentar mais. Ele também não consegue falar. E a Yuri, ela usa o dom dela pra se comunicar com o pai dela. Então, a gente tem ele. Ele vive numa casa de repouso, né? Tudo. E ela se comunica com ele usando o dom dela. Porque ela consegue ler os pensamentos dele, entendeu? Eu achei o relacionamento de pai e filha uma coisa muito bonita. É um... Tem uma delicadeza, sabe? Gostei muito dessa parte também do drama. No final, a gente tem coisas muito importantes acontecendo aí. Então, envolvendo o pai dela, sabe? Então, também foi uma relação muito bem construída. Gostei muito de ver a relação de pai e filha que a gente tem aqui nessa história, sabe? É bem legal. E, gente, eu acho que é isso. Essa foi a indicação. Eu tô muito numa vibe de dorama, cedrama, jadrama, cadrama. Enfim, estou numa vibe dorameira aí, ultimamente. Eu vou indicar muito dorama pra vocês aqui ainda nesse canal. Porque eu tô assistindo muito dorama. Eu dei uma pausa de série turca, sabe? Então, eu tô numa vibe dorameira. Vocês que lutem pra lidar com as minhas indicações de dorama agora. Mas é isso. Um olhar pra se apaixonar. Esse é o drama curtinho. Dez episódios disponíveis no Viki, na Netflix. Se você já assistiu, conta aqui pra mim nos comentários o que você achou dessa história. Se você ainda não assistiu e tá disposto, corre lá. Depois você volta aqui pra dar a sua opinião. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Um beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!